Olá a todos. Hoje vou falar-vos da derrota de Portugal por 3 a 2 na Madeira, diante da Suécia. A derrota de Portugal no jogo particular frente à Suécia, disputado esta terça-feira, estragou um bocadinho a grande festa que os madeirenses viveram no estádio do Marítimo. A equipa das esquinas foi para o intervalo a vencer por 2 a 0, mas os suecos fizeram questão de mostrar que vinham em trabalho e que não estavam para servir de bombos. Três golos sem resposta operaram a reviravolta nórdica no segundo tempo. Portugal marcou aos 18 minutos, golo de Cristiano Ronaldo que fazia o primeiro diante da sua terra natal. Aos 34 minutos, Andrés Granqueviste fazia o golo na própria baliza que aumentava o 2 a 0. Na segunda parte, a Suécia aumentava a pressão no jogo, numa segunda parte em que Ronaldo foi substituído com aplausos no público dos barreiros, e os nórdicos reduziam por 2 a 1 aos 57 minutos, golo de Victor Claisson. Ao minuto 76, Claisson empadava o jogo. No último minuto do jogo, João Cancelo fazia o alto golo que dava a vitória à Suécia. A Suécia foi muito bem organizada no ataque, principalmente na segunda parte, taticamente com as ideias muito claras. Para o Cristiano, apesar de ter marcado o golo, foi realmente feliz com o seu público local. Mais vale perder amigável quando é feijões. Boa noite.